Na cidade de Araçuaí, um homem com mandato de prisão em aberto desde dezembro de 2022, por não pagar pensão alimentícia, ele foi preso. A prisão aconteceu na BR-367 durante a operação Rota Segura. A Alessandra Garcia está chegando com os detalhes pra gente de Araçuaí. Boa tarde pra você, Alessandra. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa sexta-feira. Esse homem foi preso, Nico, durante essa operação, como já foi dito aí, Rota Segura, feita pela Polícia Militar Rodoviária. Esse homem, ele dirigia um veículo, dirigia um ônibus que transportava trabalhadores rurais pra região ali, pra região rural da cidade ali de Araçuaí. Contra esse homem, tinha esse mandado de prisão aberto desde dezembro de 2022. A polícia desconfiava de que esse foragido e o condutor do veículo tratava-se da mesma pessoa. E o que foi confirmado durante essa blitz. Um outro motorista habilitado conduziu o veículo, conduziu esse ônibus, né, pro destino lá junto com esses trabalhadores. E esse homem, até então foragido, foi preso e encaminhado pra delegacia de polícia civil. E uma informação importante, Nico, que conforme a lei, se uma pessoa que precisa de pagar pensão, né, se ela é obrigada a pagar essa pensão, ela fica por três meses ou mais sem cumprir com essa obrigação, o juiz pode sim expedir o mandado judicial. E essa pessoa pode sim ser presa, além de ter o nome negativado, ter os bens aí também penhorados e sofrer todas essas sanções, Nico. Então tem que ficar esperto, o pessoal que tá aí em débito com esse dever legal. A dimplência nesse período acarreta isso, né, se a pessoa tem dificuldades financeiras, a lei não é tão trancada assim. A ideia da lei é aquele que necessita da alimentação, né. Não só da alimentação, chama pensão alimentícia, mas a pensão alimentícia, ela engloba um conjunto de coisas, né. A nomenclatura é até feia, deveria modificar, deveria mudar. Mas se a pessoa está na diplente, ela tem que procurar o juiz, através do seu advogado, naturalmente, e explicar, ó, eu tô nessa situação financeira, eu tô desempregado, isso e isso. E o juiz vai readequar, vai chamar novamente uma audiência, vai rever esses valores, né. A gente vê isso, é pessoas famosas com dificuldade de pagar pensão, porque a realidade financeira vai mudando, né. O ideal seria que nem tivesse a necessidade de uma ação judicial pra tratar de questões familiares, né. Cada qual de nós, nós temos a responsabilidade, né. É, nós geramos os filhos, temos que cuidar, mas não é assim que acontece, né. Às vezes não é por maldade e falta de caráter da pessoa não, viu, Alessandro. Mas é por dificuldade mesmo, temporal, mas ela precisa ir lá e se comunicar com o juiz, porque senão, meu amigo, dura lex, cedilex. É, dura a lei, seja a lei. É, mas se você conversar com o juiz, quiser audiência, ele vai refazer esses valores, e aí você vai ficar em dia, vai pagar. Tem gente que usa a esperteza de deixar juntar a duas, daqui a pouco, quando vai vencer a terceira, ele vai e paga. O juiz conhece essas manobras. Espero que não seja esse caso. Mas que trem curioso, você tá dentro do ônibus, para o busão, você tá preso. Quem é que vai tocar o busão pra frente? Misericórdia. Obrigado, Alessandro, por sua informação.